Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux e finalmente nós chegamos ao dia de fazer a nossa maratona de divulgação de canais. Mas este aqui é um vídeo de divulgação um pouco diferente desses que você vê em outros canais aí do YouTube. Apesar de canais maiores não costumarem divulgar canais menores, esse tipo de divulgação que nós vamos fazer aqui é também um pouco diferente, pois são só canais que são feitos utilizando Linux ou programas abertos em alguma instância, seja no próprio sistema operacional ou seja em algum momento da edição, da produção do vídeo em si. E essa aqui é uma tentativa nossa de tentar aumentar e criar uma comunidade Linux no YouTube. Então eu quero dizer que desde já eu conto com a sua participação na hora de checar aí os canais que eu vou apresentar, se inscrever, compartilhar, ver os vídeos deles que você curtir e assim a gente vai fazer essa comunidade crescer ainda mais. E eu também e os outros canais que serão apresentados aqui já contamos com a sua boa vontade em compartilhar esse vídeo aqui para levar essa informação para mais pessoas. Bom, antes de mais nada, cabe esclarecer de onde vieram esses canais aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal do Diolinux onde eu comentei que eu estaria realizando essa maratona, estaria realizando uma coisa meio telemarketing, né? Mas eu estaria realizando essa maratona aqui em breve e deixei na descrição um link onde as pessoas poderiam inscrever os seus canais para participar dessa maratona. Foram muitas inscrições, as inscrições passaram de 50 canais de Linux. Eu nem sabia que existia tantos canais relacionados a esse conteúdo no Brasil, é muito bom ver esse crescimento. Porém, depois que eu entrei em contato com eles para que eles me enviassem um vídeo de até 30 segundos fazendo uma espécie de trailer do canal, são esses vídeos que você vai ver logo mais, apenas 18 canais enviaram os vídeos. Mas mesmo assim tem bastante material, eu não sei se esse vídeo aqui vai ficar muito extenso porque eu quero fazer uma breve apresentação de cada canal. Então se ficar extenso demais, eu divido em duas partes, beleza? Lembrando que todas as informações acerca desses canais que enviaram os vídeos, como o endereço, redes sociais e demais informações, estarão aqui na descrição desse vídeo. Então você pode chegar aí embaixo e acessar depois o canal que você mais gostou. Mas cá entre nós, acessa todos aí que você provavelmente vai curtir. Então tá, eu coloquei até um terninho aqui para fazer a apresentação dos canais com uma camiseta do Guns N' Roses, mas tudo bem. O primeiro canal chama-se One Place. Vamos conferir. E aí pessoal, aqui é o Aleph e eu possuo um canal chamado One Place. Eu faço alguns vídeos de zoeira no CS Ghost in Fortress 2, entre outros, e também alguns highlights no Data 2. Atualmente uso o Ubuntu 14.04 para fazer os vídeos junto do Kdenlive, Audacity, Simple Screen Recorder e Natron. Atualmente eu fiz um time-lapse editando um dos vídeos do canal com o Kdenlive. Quem quiser assistir, acesse youtube.com.br foreigngames. E também agradecer ao Jonathan aí por estar promovendo esse evento de maratona de divulgação de canais com o Linux aí. Certamente vai promover alguns canais bem bacanas. Deixa eu olhar para o lado aqui e fazer de conta que tem um telão aqui. E ele também diz que usa o Audacity, o GIMP, o Inkscape, o Natron, o Simple Screen Recorder e o Kdenlive para fazer as suas produções. Muito legal, você pode conferir o link para o canal dele aqui na descrição. É água sem gás, tá? O próximo canal é da Priscila Benedetti e ele se chama A Tal Administração. Olá, eu sou a Priscila Benedetti e o meu canal é A Tal Administração. No meu canal eu trato da administração para o dia a dia. Não para empresas, e sim para pessoas físicas, assim como eu e todos nós que estamos assistindo. Dando dicas valiosas de como administrar o seu tempo, o seu dinheiro e a sua carreira. Sejam bem-vindos ao meu canal, A Tal Administração, e obrigada de Linux por essa oportunidade. Ela disse que na casa dela só se utiliza software livre. Ela usa o Ubuntu 1404, usa GIMP, Inkscape e Kdenlive para as edições de vídeo. E mais uma vez, é claro, você pode conferir o link para o canal dela aqui na descrição. E o próximo canal é estrangeiro, meus amigos. Vem lá de Portugal e é focado na distribuição Linux Elementary OS. O nome do canal é Elementary Portugal. Confere aí. Voltando a terras brasileiras, o próximo canal chama-se Explorando e Aprendendo. Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos Elias do Explorando, eu escrevi no Guia do Hardware.net. Uso Linux há bastante tempo, meio que misturado com Windows. Eu uso de tudo um pouco, né? Faço tutoriais aí de Blender, modelagem 3D, pre-iniciantes. Eu vou aprendendo e compartilhando as coisas que eu vou encontrando. Blender roda no Linux também. Virtualbox, máquinas virtuais, é um tema que eu admiro e que eu gosto bastante. Então, sempre estou pesquisando coisas na área. Aí, no tempo vago, eu brinco com programação também. Tipo, eu estou fazendo uma ferramenta aí que eu uso o FFmpeg e o Socks para fazer várias ações em vídeo de uma vez só. Tipo, juntar vídeos, colocar marca d'água, converter. Depois eu vou publicar o código e algumas dicas também para fazer esse tipo de programa. E é isso aí, dicas e tutoriais de Windows e Linux para usuários finais, assim, intermediários e tal. Pelo que ele nos informou, o canal tem um foco mais em Blender e máquinas virtuais. Ou seja, é um conteúdo um pouco mais avançado e direcionado. Pode ser muito interessante para você. E ele também tem um blog. Os links vão estar aqui na descrição. O próximo canal vem chegando num ritmo acelerado. A lei do Renato se chama FastOS. Olá, meu nome é Renato e meu canal é focado no que eu chamo de Fast Reviews. E teste de desempenho de jogos nativos em distribuições Linux. Com o objetivo de avaliar para que tipo de usuário cada sistema se favorece. Dando minha opinião sincera sobre o mesmo. Espero tentar trazer uma visão mais realista possível. Para não ser injusto com algum sistema. E também ajudar a comunidade Linux a crescer com a divulgação. Se possível, confira o meu canal. Obrigado e até mais. Vamos desacelerar um pouco as coisas. O próximo canal também é brasileiro. E se você gosta de Flavios e Dicas, você vai adorar ele. Eu já vi vários vídeos dele. O canal é muito bacana. Eu já tinha visto ele publicado no blog Seja Livre. Que é um blog bem legal também para vocês conhecerem. Confere aí. Meu nome é Flávio. Eu sou do Flavio Dicas. E o canal tem como objetivo ele passar um pouquinho de conhecimento na parte do sistema Linux. Tanto passando uma dica, fazer uma instalação de algum programa, alguma configuração. Ou até mesmo uma correção de bug. Distros pode ser tanto para Ubuntu ou Fedora. Sendo Linux, a gente está passando uma dica aí. Beleza? Valeu! O Flavio também deixou endereços dele do Facebook e do blog pessoal dele. Tudo vai estar aqui na descrição para você acessar. Beleza? Vamos para o próximo. O próximo canal é um cara que compartilha... O próximo canal é um cara que compartilha dos meus problemas com carros passando no horário da gravação. É nóis, brother. Bate aqui, ó. Canal de vlogs, gameplays, dicas e tutoriais bacanas aí para vocês. Eu garanto que vai gostar do nosso canal. Iniciei várias séries legais aí. E que com certeza vocês irão gostar. E é só eu gravar essas motopassas aí. Então, só dando conferida aí. Eu garanto que vão gostar. Esse é o canal FozLox e você confere todas as informações, como sempre, aqui na descrição. Próximo canal é do João Santos Vieira Jr. E, cara, ele tem o nome do canal dele, é ostentador, véi. É 007 Mr. Kernel. Confere aí. Seja bem-vindo ao meu canal de vídeo-aulas sobre Linux. No meu canal de vídeo-aulas sobre Linux, eu ensino a instalar programas para Linux e ensino a mexer no Linux. Como, por exemplo, ensino a... como criar um pacote .deb com o executável do Lazarus. Se você quiser conhecer o canal do João, ele vai estar aqui na description. E o próximo canal é de uma lady. Sim, o nome do canal é Lala Esparda e... eu não sei, talvez ela seja a Nixie Pixel do Brasil. Confere aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lala Esparda e estou aqui para falar um pouquinho do meu canal. O meu canal trata sobre vários assuntos do meu dia a dia e do dia a dia de muitos adolescentes. É um canal de variedades, onde eu falo sobre tudo. Falo sobre escola, falo sobre música, falo sobre jogos. Eu espero que vocês gostem. Dio Linux, muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo e até a próxima. Tchau. Ela diz que usa Inkscape, Cadenlive e Gimp para fazer as suas edições. E se você quiser conhecer o canal dela, obviamente o link estará aqui na descrição. Próximo canal é de um conhecido meu. Já tive o bel prazer de dar uns headshots nele no CSGO. É o canal Linux Gamer. Que o nome já, né, se autoapresenta. Mas confere aí o vídeo dele. Fala galera, aqui é o Linux Gamer. E eu estou gravando esse vídeo aqui apenas para mostrar para vocês o meu canal no YouTube. Que faz gameplays de jogos nativos do Linux. Em breve estaremos fazendo também gameplays de jogos não nativos. Então é isso. Espero que vocês gostem lá dos vídeos. E não esqueçam de se inscrever no canal. Shadow of Mordor. Eis um jogo que eu quero comprar ainda. Se você quiser conhecer o canal do Linux Gamer, ele vai estar aqui na descrição. E o próximo canal do meu brother Newton. O cara que está de certa forma proporcionando uma melhor estabilidade para o meu vídeo. Literalmente. Ele doou um tripé aqui para o canal. Eu ainda estou agradecendo ele. Eu não sabia que era tão importante assim um tripé. Agora eu não consigo mais viver sem essa coisa. E o Newton fez um vídeo aí cheio dos pirocópteos, mano. Cheio das edições pesadas. Eu acho que você vai curtir. Confere aí. O nome do canal é Linux Pro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Newton. Trabalho com Linux há mais de 10 anos. Desde 2012 eu tenho um blog e um canal no YouTube. Recentemente resolvi criar vídeos com meus scripts de instalação. Eles instalam com facilidade várias aplicações em servidores Linux, Ubuntu, Debian e OpenSUSE. É só abrir o terminal, baixar o script e executar seguindo o passo a passo do Screencast. Desse modo eu compartilho um pouco do meu conhecimento com todos e ajudo de alguma forma mais pessoas. Muito obrigado. Valeu Newton, mais uma vez obrigado por esse bendito tripé aqui. Se não fosse você, eu estaria assim, ó. Pra conhecer o canal do Newton é só checar que é a descrição. O próximo canal da nossa maratona é focado em software livre. O nome do canal é Livre Software. E ele procura trazer algumas informações bem bacanas acerca desse mundo. Confere aí. E aí pessoal, e aí de o Linux, Jonathan. O nosso canal trata de tutoriais, né? No caso, o foco do nosso canal é o Linux, né? Então nós pretendemos falar também de outras tecnologias, mas dando foco no Linux. E principalmente em programas livres, tanto pra Windows quanto pra Linux. Se você ficou interessado no canal Livre Software, confira os links aqui na descrição. Tem as redes sociais deles, tem um link pro canal. É isso aí. Sempre acho que eu tô esquecendo alguma coisa. O próximo canal é do Murilo Gomes. E ele ainda tá começando. Mas ele é um cara muito importante porque nessa época, quando o cara lá do WebUpdate tirou folga e a gente ficou sem atualização do Java por uns dias, ele criou uma ferramenta de atualização do Java pelo portal Blue Eyes. Então confere o vídeo dele aí. Olá pessoal, meu nome é Murilo. No meu canal eu falo sobre Linux, como instalar e utilizar aplicativos. Também dou algumas dicas. Lembrando que toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Acessem lá e se inscrevam. Se você quiser conhecer o canal do Murilo, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição. O próximo canal se chama Net Interativa e eu posso dizer que eu me sinto muito privilegiado em conhecer os dois criadores desse canal. Esse canal ele não é voltado a Linux, não é tecnologia. Ele é um canal de covers e um canal de curta-metragens. Porém, eles usam Linux pra fazer todo o desenvolvimento e produção desse conteúdo. Confere aí, eu aposto que você vai curtir. Olá, nós somos do Net Interativa. Vamos falar do nosso canal? Não. Então, a gente faz alguns covers musicais. Já riscamos algumas curta-metragens. E tudo isso usando Linux. A gente usa desde o Android pra ver as letras das músicas, até o Ubuntu pra fazer a edição, cadê em Live Audacity. Então inscreva-se no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. E é isso aí. Até mais. Todas as informações deles vão estar aqui na descrição, caso você queira conhecer as redes sociais, canal, etc. Vai estar aqui na descrição. Se você pudesse conversar com o Shrek, o que será que lhe diria? Essa é a proposta do canal Papo com o Ogro do Ricardo. Confere aí. Fala, filhote de Ogro. Tudo certinho? Então tá bom. Bem-vindo ao canal mais polêmico do YouTube. Onde você vai encontrar informação, entretenimento e muita notícia. Onde a gente vai abordar o nosso cotidiano. E aqui a polêmica corre forte e corre solta. Tá certo? Um grande abraço do Ogro. Até a próxima e tchau. Bacana, né? Mais um canal de vlogs feito com Linux. E que não fala de Linux necessariamente. O Linux tá aí no background. Tá aí no background. Se você curtiu e quer conhecer o trabalho do Ricardo, links aqui na descrição. O próximo canal é o canal do Peterson Alves, que é um canal bem peculiar. Porque fala de Windows Phone e de Linux no mesmo lugar. Olá, meu nome é Peterson Alves. Sou amante de sistemas operacionais. Amo testar e dar dicas de cada sistema que eu uso. Meu canal é bem variado. Forma em tutoriais e principalmente em dicas para o Windows Phone. Embora usar o Ubuntu em meu desktop, prefiro o Windows Phone nos mobiles. Lãoço pelo menos dois vídeos por semana no meu canal. Se inscreva e receba toda semana dicas e tutoriais sobre aplicativos e programas como Gimp. Edição de vídeos, programas novos, dicas web e muito mais. Mesmo falando de Windows Phone, ele tem um blog que se chama Ubunters. Que vai estar aqui na descrição também. E também ele faz toda a edição e trabalho aí usando ferramentas open source. Que esse canal dispensa apresentações. Pontos e fatos históricos sobre Linux e suas distribuições. Dicas. Sugestões. Curiosidades. Essa é a toca do Tanks. Bom, eu sou suspeito para falar desse cara porque o cara trabalha comigo no Dio Linux. Trabalha junto comigo na Dio Store. A gente faz o DioCast juntos. E já tem uma longa história de trabalho elaborado em parceria. É o Gabriel que tem o canal Toca do Tux. Um dos melhores canais sobre Linux da internet toda. Sem sombra de dúvidas. Ele faz verdadeiros mini documentários sobre cada distribuição, cada sistema, cada assunto. Vale muito a pena você conferir os links para as redes sociais dele. E de mais informações você encontra aqui na descrição desse vídeo. E o último canal, mas não menos importante. Está em último só porque eu fiz em ordem alfabética. É o canal Tuxter Games. Um cara que eu admiro muito. O Junior Freire que faz esse canal. Costuma acompanhar os vídeos dele. E ele age num segmento assim que é muito carente de informações. Ele faz tutoriais envolvendo o Play Linux e o Wine. Especialmente falando sobre instalação de games no Linux. Então, compere aí. Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Junior Freire lá do canal Tuxter Games. Para quem me conhece aí já, aquele abraço. Acompanha o meu canal. Para quem não me conhece, eu tenho um canal no qual eu faço vídeos tutoriais. Me foco mais nos tutoriais de instalação de jogos não nativos de Linux. Através de uma ferramenta que se chama Play on Linux. Então, se você está afim de mudar de sistema operacional e tem medo. Porque acha que não vai poder usar os seus joguinhos. Dê uma conferida no meu canal e vocês vão ficar surpresos com o que vocês podem fazer. Beleza? Mais um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. E até mais. Esse movimento aqui foi um pouco lento, né, produção? A gente pode gravar de novo. E com isso nós encerramos a nossa maratona de divulgação. Tá calor, pô! Muitos dos canais que enviaram vídeos para cá também... Mãe... 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 Muitos dos canais que enviaram vídeos para cá também enviaram as suas redes sociais. Eu não sei, tem muita informação. Não tenho certeza se vai caber tudo na descrição. Mas juro que eu vou tentar. Se você queria ter a sua rede social aqui, o Facebook, desses canais que foram divulgados. e você eventualmente não tenha enviado, manda para mim que eu coloco aqui na descrição igual, sem problema. Se não caber, eu vou colocar um link para um arquivo aí no Google Docs ou no PastBank, alguma coisa assim, para que vocês possam acessar, fiquem tranquilos. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que participou dessa maratona, é um prazer para mim poder divulgar um pouco vocês, mesmo o meu canal não tendo tanta expressão quanto eu gostaria que tivesse, eu acho que se a gente se apoiar dessa forma a gente chega um pouco mais longe. Muitos canais eu já conhecia, já acompanhava, já gostava muito. Outros eu nunca tinha ouvido falar e quando eu assisti eu achei incrível. Então eu espero que vocês tenham gostado, vocês que estão assistindo, que vocês conheçam esses canais, que vocês se inscrevam e acompanhem eles também. Uma menção honrosa que eu gostaria de fazer, que são alguns canais que são parceiros do Diolino, que se não mandaram vídeos para cá ou não puderam participar dessa maratona de divulgação, eles estão na nossa home, logo do lado direito, assim que você clica na home do canal. Do lado direito tem os canais recomendados, você pode dar uma olhada ali também. Tem o canal do meu amigo André Noel, Vida de Programador. Tem o canal do Ivan, do Ubunteiro, agora ele está com um novo canal, tecnologia aberta, você pode encontrar as informações por lá também. E outros canais que falam sobre tutoriais e outras coisas envolvendo Linux e tecnologia. Muito obrigado a você que viu o vídeo até o final, a sua participação é muito importante, especialmente nesse vídeo, porque muitos canais estão aqui envolvidos, então por favor, compartilha esse vídeo para o bem de toda essa galera aí que procura trazer conhecimento para as pessoas através dos vídeos. Deixa seu like aqui, adiciona os favoritos, que é uma coisa que eu não peço muito, mas quando você adiciona os favoritos aí, você ajuda a compartilhar no Twitter, no Facebook, etc. Toda essa ajuda, toda essa comunidade gerada vai fazer com que o Linux seja a cada dia mais conhecido. Muito obrigado novamente a quem assistiu até o final, e se for a sua primeira vez aqui no canal do Tio Linux, não perca tempo, cara. Dê uma olhada aí no material que a gente tem nos outros vídeos. Se você curtir, se inscreva e marque ali para receber as atualizações do canal, porque nem sempre o YouTube entrega as atualizações. Eventualmente passe aí no canal também durante a semana para ver se tem alguma coisa nova. Normalmente nós liberamos três vídeos por semana e até o próximo. Valeu!